O pecado de amor Muito baixo aqui, né? Eu sofri em mano, mano, mano Vida triste, abandonada Tô tentando te esquecer Pois é difícil Pois alguém da casa amada Vive com honra de um ligado Isso faz pra você Deixa baixar o cabelo, sabe? Você quer que o mundo não é Só que a calor é pra você Pode passar por você Se encerrar o cabelo, sabe? Você quer que o coração Não é teu alenço E tenta não lembrar Mas a casa lá do rádio Vai existir Atenção 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 Sonhos e paixões Só que teu amor Só que teu amor Que tento não lembrar Mas a casa lá do rádio É esse sim O rádio que eu penso Então solta a voz, solta a voz, vem Tá faltando o quê? Tá faltando o quê? Meu coração Acho que eu preciso Lá pra sentir De ver Com a beleza música E você sem mim também Está na solidão Acho que é melhor te falar